No último episódio a gente teve uma das maiores reviravoltas da história do Guerra Eu saí do lixo e fui para o topo em questão de um vídeo Depois de ter sido amassado, triturado e humilhado Eu me foquei em ficar forte pra depois me vingar de todos E eu consegui fazer esse objetivo Levei geral do Guerra E no vídeo de hoje eu vou tentar ficar cada vez mais forte Rapaziada, eu estou aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 3 da nossa série de guerra Galera, mano, o último episódio foi muito massa Se você não assistiu, vai lá que está bem da hora Foi bem sano, eu fiz muitas kills Eu quero manter o mesmo ritmo e continuar me destacando aqui no PVP Eu quero mais uma vez agradecer pelo feedback e os comentários Vocês estão me ajudando demais com os comentários Muito obrigado Galera, eu estou meio doido, cabelo bagunçado mesmo Porque, galera, nós estamos gravando duas e meia da manhã, tá ligado? Porque deu um problema no mapa E pode ver que eu estou até com bem menos itens, galera Porque deu um problema no mapa e tá A gente teve que mudar a host, mas beleza Vamos estar focando aqui, galera Eu até perdi a minha fruta, galera Eu perdi a minha fruta porque quando acabei o meu vídeo Eu fui ajudar o Arthur C1 e acabei morrendo Aí eu perdi as minhas coisas Porém eu consegui essas coisinhas aqui bem básicas, tá bom, galera? Então, beleza Se vocês falarem que eu estou roubando É só ir lá no vídeo do Arthur C1 Vai estar lá eu morrendo e eu recuperando os itens, beleza? Mas, enfim, galera Sem perder muito tempo, o que eu quero fazer? Eu estou aqui do lado desse doido aqui Porque eu quero pegar, galera, outra chave, tá? Eu vou ver aqui e vamos ver qual fruta eu venho, galera Eu também estou aqui com essas madeiras Que eu peguei lá no vídeo do Arthur C1 E já já eu vou abrir minhas Lucky Blocks, galera Sem perder muito tempo Porque eu quero pegar Gold e Apple, tá ligado? Se eu pegar Gold e Apple O episódio de hoje eu só não quero morrer, galera Não morrendo é um lucro, tá bom? Vamos estar abrindo aqui Vamos ver Ih... Ah, comum, galera Por que eu só pego fruta comum, mano? Bobo, bom Nossa, vamos ver se eu consigo fazer até mais, galera Provavelmente eu não vou conseguir fazer mais Vai faltar quanto? Acho que vai faltar um Deixa eu ver É, galera, faltou um Então, vendedor Pirata na real Sinto muito Espero que você drop aí Pra eu estar conseguindo fazer aqui tudo, mano Boa, galera Vamos ver se... Ah, mas eu não tenho outro baú Mas eu compro outra chave Não tem... Não, não... Eu compro outra chave Ficou a chave aqui no meu inventário, tá ligado? Só por desencargo de consciência Vamos estar usando aqui IP, galera Safe, mano Tô com outra chave Pra ver se eu venho uma fruta melhor Eu quero uma fruta, galera Loguia Porém, o Inei já tem haki Então não vai adicionar... Não vai adiantar de muita coisa Eu vou estar usando esse daqui rapidão, galera Só pra ver se eu consigo passar de nível Tá ligado? E como eu sou da Marindes Não consegue me ver Pronto Ganho aqui o negócio de dinheiro Ganho comida Ganho pão Boa Agora eu vou estar usando esse daqui de XP Pra ver se minha vida sobe, galera Eu não tô com tanto XP Não tô com tanta vida Que é bem importante Porém, galera Vamos ver se eu consigo Beleza Agora eu vou só abrir minha cinta do block E que venha a Golden Apple, galera Que venha a Golden Apple, mano Oh Começamos de pé direito, galera Começamos muito de pé direito, velho Cara, tudo que eu mais queria Era a Golden Apple E eu consegui pegar a Golden Apple, galera Então estamos bem, galera Nossa, só achar um baú do Ender Que eu quero guardar mesmo Poção de força Poção de força Poção de força Dano Não, não vou usar dano Depois eu jogo tudo na água, galera Poção de vida eu posso até usar Mas dano eu não vou querer usar dano Afiação, galera Tá, é bem ruim, mano Mas eu tô com um pouco de medo Eu quero no episódio de hoje Fazer o haki, galera Oh, armadura Safe Safe, galera Tamo bem safe Tamo bem safe O que eu vou fazer, mano? Tá, eu tenho aqui algumas coisas Eu quero só achar o Ender Chest Eu vou ficar matando aqui O máximo de cara possível Pra mim tá comprando uma espada, galera Vocês comentaram pra mim comprar uma espada, beleza? Eu vou tá vendo se eu consigo comprar uma espada Pra tá juntando combo, mano Vocês comentaram bastante da Sunshine Da Shisui E etc, tá ligado? Falaram que vai ser muito bom Pra eu tá conseguindo Ficar mais forte e acertar o Ine Porque o Ine tá com fruta no guia, tá ligado? Tá, eu tô um pouquinho lagado, galera E isso vai ser um pouco de problema, tá ligado? Tá Ah, nice Muito nice, muito nice, galera Vamos usar aquela tática dos bunda mole, galera Vamos tá usando aquela tática dos bunda mole Vamos tá pegando aqui só... Beleza Sete Afiação, tá? Não vou tá usando aqui Ah, boa Tá O Crimson tá conseguindo dar dano nos bichos Isso já foi o que eu entendi, galera Tá Vamos tá fazendo aqui, então Outro baú pra mim Outro baú E... Vamos ver Raro, galera Então vou tá usando essa rara, tá? Espero que seja logueia, galera Espero que seja logueia Vamos ver Logueia, mano Tá Tô usando fruta logueia Mas eu tô usando fruta muito logueia, galera Nossa Era tudo que eu mais queria, velho Então é só eu não enfrentar o Ine Eu não enfrentando o Ine Tá muito safe, galera Porque o Ine tem haki, tá? Ele mesmo falou na cal que tem haki Eu não tô assistindo os vídeos dos personagens Dos participantes, galera Eu não tô assistindo O próprio Ine falou que tem haki Galera, PVP1 Nossa PVP1 Tá Deu PVP1 E eu não quero treta, tá ligado? Porque eu não quero perder minha fruta, galera Então Opa Estamos na ilha do Arlong também, tá, galera? Esqueci de avisar que estamos na ilha do Arlong, tá ligado? Aquele homem peixe E é isso, family Tá Beleza E, rapaziada No episódio número 4 da guerra, mano Vocês vão ter uma surpresa muito legal, galera Vocês vão ter uma surpresa muito top Acho que vocês vão gostar E que vocês que estão assistindo aí Comentem o que vocês acham Que vai acontecer no próximo episódio E, galera, mano Eu preciso muito do comentário de vocês, galera Do que os outros participantes estão fazendo, galera Então, mano Eu não posso assistir o vídeo dos outros participantes Eu posso comentar, mas não assistir, tá ligado? Só pra ajudar no engajamento Eu tá comentando no vídeo dos outros participantes Porém, eu não posso assistir Então eu preciso que vocês comentem O que os outros participantes estão fazendo O que eles têm, tá ligado? Eu precisava matar Picho mais forte O bom é que eu quero pegar dinheiro, galera Pra tá comprando uma espada, mano Putz Dinheiro eu tenho de sobra, galera Tá Eu vou tá tirando aqui Essa minha espada Ah, essa minha espada dá mais dano, mano Então eu vou tá usando essa minha espada Que ela dá mais dano, tá ligado? É Vamos tá só juntando aqui meu dinheiro 14 só Tenho 15, galera Não dá pra comprar nenhuma espada, cara A espada mais barata Acho que é 25, velho E quem vende espada é o Shanks Então eu tenho que achar o Shanks Mano Eu fiquei com medo Que eu vi aquele passarinho Acho que tem alguém ali invisível Porém eu acho que é difícil me acertar Porque eu sou Logia Então você vai ter que ter o Haki, tá ligado? Mas meu coração deu uma tremida Passarinha, não me assuste novamente Por favor, cara Ah, morreu por magia, galera Morreu por magia Tá Eu vou tá usando mais XP, galera Pra ver se minha vida sobe mais um pouco Beleza 20 de... 20 de... Eu subi Eu subi pra 80 Então tá safe Eu quero pegar meu poder, né? Pronto Peguei meu poder aqui Tá ligado? Minha maestria ainda continua 10, galera Então eu tenho que subir mais, mano Tô no level 2, rapaziada Não sabia que eu tava no level 2, mano Beleza Eu vou tá pegando mais aqui Beleza Cara, eu queria tá realmente matando alguém Já pra tá conseguindo fazer meu Haki, galera Mas eu pretendo no próximo episódio Tá fazendo meu Haki, velho De verdade mesmo Opa Vamo lá Tá Não chegou nem perto Eu não... Bom Não mostra É O bom que não mostra minha recompensa, galera Tô zero Mano, melhor coisa que eu fiz O TenCive morreu Hum... Melhor coisa que eu fiz Foi ter escolhido ser Da Marinha, galera Foi muito inteligente essa minha estratégia Sem nem saber Tá ligado? Inteligente sem nem saber O Winner tá ali em primeiro, galera Mas tá safe, mano Caraca Cara, eu só quero fazer de tudo Para morrer Hum... Matando o Capitão da Marinha Vai ser bom Mas eu não quero me aproximar daqui, galera Porque ali tá o bicho, tá ligado? Ali já tá as pessoas, mano Tá E aqui tá o lag também Então Não quero ficar nem um pouco Perto do lag, galera Quero... O quanto mais longe Que eu ficar do lag possível Vai ser o melhor pra mim Tipo, vai ser a melhor escolha mesmo Olha um panda, cara Que fofinho O Rony Será que eu mato? Vou matar o Rony Beleza Ele vai tentar me acertar Ele vai tentar me acertar Agora ele vai tentar me acertar Ele tá voando Tá, galera Eu não queria lutar Mas eu vou lutar, né? Ele vai me levar pro meio Hum... Tá, galera Ele percebeu que minha frutela guia Ele tá sem fruta O Rony tá sem fruta, galera Eu só quero ver se tem maçã Às vezes ele pode tá me levando pra outra pessoa Que seja o Inê E eu não quero que seja o Inê, tá ligado? Porque se o Inê vim currar aqui Se ele me levar pro meio Eu desisto do Rony, tá ligado? Se ele me levar pro meio Eu vou desistir dele Mas como ela está aqui do ladinho Eu acho que não tem problema, não Tá, tem ninguém atrás de mim Se fosse a fruta do Invisível ainda Se tiver aí Porra, Rony Você tá ligado que eu não posso ir na água, né? Galera, eu só não tô sendo muito agressiva A galera que me acompanha sabe Que eu sou melhor assim no PVP É porque eu realmente não quero morrer nessa fase Estamos no dia 3, beleza? São 7 dias Se eu morrer agora Mano, é crucial E minha fruta é boa Então eu não quero morrer, tá? E galera, uma coisa Se eu pegar uma fruta melhor Eu posso estar trocando de fruta Ou eu tenho que ficar com essa fruta até o final? É uma pergunta E rapaziada, eu também não tô tão agitado hoje Não tô tão doido conforme os dias normais Que é porque, galera Eu tô... Eu tô gravando 3 horas da manhã Agora já deu 3 horas da manhã Então, tipo, não dá pra me gritar muito Eu ainda moro com meus pais E eu não quero acordar meu pai Que acorda muito cedo pra ir trabalhar Será que esse duro aqui me dá dano? Então, ele não me dá dano, galera Então agora vai ser muito bom pra me matar ele Ele vai ser minha farm, galera Eu vou até ficar aqui Beleza? Ele vai ser minha farm Ficando o negócio do Arlong Putz, ali tem o Ine Ah, ali tá o Ine Espero que o Ine não tenha me visto Espero que o Ine não tenha me visto Tá, eu já sei onde o Ine tá Hum... Tá Ele não me viu Graças a Deus, galera Ele não me viu Boa Galera, é muita diferença pra quem consegue pegar logia Ainda mais de início Porque quando você tá começando Os bichos tiram muito dano E com logia você não sofre dano Tá ligado? Você só sofre dano pra quem tiver haki Então você consegue farmar em muito mob Galera, esse episódio eu só fugi, mano Já sei até o título Fugindo do Ine mafu no guerra Tá ligado? Ai, galera, é muito bom, velho Tá vendo aqui? Ih... Boa, galera Level 3 15 de maestria Vamos ver qual meus poderes agora Também é os mesmos Caraca, então acho que no 20 de maestria No 20 de maestria eu acho que eu consigo E eu tô até aqui com bastante item, galera Acho que se eu ver alguém que vende espada Eu consigo tá comprando, tá? Se eu ver alguma pessoa que vende espada Eu acho que eu consigo tá comprando Rapaziada, desculpa esse episódio não ter sido tão frenético Não ter tantas lutas, etc Ficar só correndo É porque estamos no episódio 3 E o Ine tá muito forte Muito, muito forte Então eu não morrendo É o único jeito de eu chegar mais próximo dele, beleza? Que ele é o cara mais forte E eu quero tá derrotando ele Então eu evitando luta Ia ser o melhor pra mim nesse episódio Então eu espero que vocês entendam Eu não ter lutado nesse episódio No próximo episódio eu vou tentar fazer o Haki, beleza? E assim que eu fazer o Haki Eu vou pra cima do Ine Eu com certeza vou pra cima do Ine Assim que eu fazer o Haki Então, galera, não perca Essa série tá top E aguarde o próximo episódio que promete E assim que eu faço